Aí pra você que já é nosso amigo aí da Caio's Drone Produções Acompanha aí ó, vai tá aparecendo na tela o Instagram da loja A loja mais nova aqui da Jato Arana Celeste Moda Evangélica É só acompanhar nesse Instagram que tá aparecendo na tela aí agora E vocês vão se surpreender com a qualidade dos produtos, ok? A qualidade de produtos e preços também Vai estar sendo disposto no Instagram da própria loja Compartilhe com seus amigos também Siga lá Que em breve estará vindo muitas promoções aí pra vocês, ok? Vários produtos aí vai estar aparecendo com preços Outros não Justamente pra você comparecer na loja pessoalmente E presentear aquela pessoa amada Oh... Tipos... 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 Tipos...